A minha experiência como coordenadora interconselhia da rede de bibliotecas escolares, que perdura há mais de uma década, pode ser sintetizada numa palavra-chave, mudança. Mudança na ecologia das escolas dos distritos de Bragança e Vila Real, uma vez que muitas bibliotecas escolares foram integradas nesta década. Mudança na ecologia da própria escola, uma vez que a biblioteca escolar se constituiu como fator de mudança de práticas, na mudança de ensinar, na mudança de aprender e na mudança como as próprias direções começaram a olhar as bibliotecas e o que elas aportavam, a mais-valia que aportavam para os alunos e professores. As palavras-chave com as quais eu posso sintetizar esta minha experiência são visão, conhecimento, redes e liberdade, porque não há liberdade sem conhecimento.